Direito Previdenciário, doutora Kenia Araújo. Muito bem, seis horas e quarenta e quatro minutos, doutora Kenia Araújo chegando aqui no programa de Tudo Um Pouco. Você que está na linha, me aguarde um minuto, por favor, que eu já te atendo. Doutora Kenia Araújo, como a vinhetinha diz, especialista em Direito Previdenciário. E a gente repercute, é claro, não deu pra participar ontem porque tinha o último jogo, que é o RT, e fiquei sabendo disso hoje, o último jogo da RT durante a semana, então aconteceu ontem, então o de Tudo Um Pouco agora voltou ao normal, a gente tem um programa todos os dias da semana, ao normal, sem nenhuma interrupção. Por isso, então, os jogos da RT agora são somente aos fins de semana. A gente, então, repercute os assuntos do INSS, agora aqui na Rádio Clube 98. Doutora Kenia Araújo já está na linha e aqui no Facebook ela entra agora, prontinho. Sai, Matheus, entra a doutora Kenia. Olá, doutora Kenia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Doutora Kenia, obrigado, o prazer é sempre nosso. Doutora Kenia, o que mais repercutiu nessa última semana no mundo do INSS? Matheus, essa semana eu escolhi o tema da aposentadoria dos trabalhadores rurais para a gente debater um pouco, porque estão ocorrendo muitos indeferimentos no INSS em decorrência da não homologação do período rural, pelo analista, sabe? pelo INSS. Isso tem me chamado bastante atenção na forma com que esses documentos estão sendo apresentados. Então, hoje eu gostaria de debater um pouco com você a respeito dos trabalhadores rurais, para a gente ver se consegue elucidar um pouco aí para eles, esclarecer um pouco aí como que esse requerimento deve ser realizado, para que evite tantos indeferimentos, né? Doutora Kenia, então hoje a gente concentra no assunto aposentadoria rural, a gente fala a respeito dele, é claro, tem muitas pessoas sintonizadas conosco que têm muitas dúvidas relacionadas ao direito dos aposentados, principalmente a aposentadoria rural. O mais comum e conhecido, posso afirmar, que seria aquele que envolve o INCRA, né, doutora Kenia? Sim. Hum, como que ele funciona? É importante trazer de início aí, relembrar, né, aos nossos ouvintes, que a aposentadoria por idade rural, ela não sofreu alteração com a reforma da Previdência. Isso significa dizer que permanece a idade mínima de 55 anos para a mulher e de 60 anos para o homem, bastando comprovar 15 anos de atividade rural, o efetivo exercício da atividade rural, nos 15 anos que antecede o requerimento administrativo. Como que eu vou fazer essa análise, meu Deus? Se eu faço um requerimento hoje, dia 23 de fevereiro de 2022, eu vou retroagir 15 anos para trás. Retroagir mesmo, você pega da data de hoje e volta 15 anos. Nesse período, você precisa comprovar o exercício da atividade rural, mesmo que de forma descontínua. O que isso significa? Se eu, porventura, saí da atividade rural e retornei, esse lapso temporal que ficou aí, por si só, ele não pode prejudicar o direito da pessoa aposentadoria. Nós temos algumas exceções de alguns exercícios de atividade urbana intercalados aí, até, por exemplo, 120 dias no mês, 120 dias no ano, ou para que isso não seja descaracterizado. Então, o exercício da atividade urbana, ela vai ter que ser analisada em cada caso concreto para a gente verificar se descaracterizou ou não a condição do trabalhador rural ou do segurado especial. Importante trazer isso. O segurado especial, ele é uma espécie dos trabalhadores rurais. O segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar ou trabalha individualmente na terra, aquele que tira o seu sustento da terra. O trabalhador rural é aquele que trabalha como empregado, que trabalha com o de carteira assinada, mas que também a este foi estendido aí a benesse de aposentar com 55 e 60 anos, desde comprovado também os 15 anos. Em linhas gerais, os requisitos para aposentadoria são esses. 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, 15 anos de efetivo exercício da atividade rural no período aí que antecede o requerimento administrativo. Mas que nós vamos ter alguns probleminhas aí que eu quero esclarecer como que vai funcionar, são em relação à documentação que nós temos que apresentar ao INSS. Muito bem, 38, 18, 17, 98, 38, 18, 17, 98. Essa doutora Kenia participando conosco aqui no programa de Tudo Um Pouco, lembrando que a nossa linha está liberada para perguntas relacionadas a direito previdenciário, hoje em especial a aposentadoria rural. Nós iremos repercutir outros temas, outros assuntos, mas o principal deles, no direito previdenciário de hoje, a gente fala sobre direito dos aposentados na aposentadoria rural. 38, 18, 17, 98, 38, 18, 17, 98. Daqui a pouquinho, a gente tem também para falar alguns assuntos que estão repercutindo, porque prova de vida do INSS será feita por cruzamento de dados, benefícios não sendo suspensos por falta de comprovação. A gente dá um toquezinho a respeito da prova de vida, porque algumas pessoas estão assustadas, afinal de contas, pô, peraí, geralmente coisas do governo sempre dão um errozinho, né? A gente teve aí a prova, a maior prova disso foi o auxílio emergencial. Muitas pessoas receberam de forma indevida. Mais de 2 mil aposentados e pensionistas da Bahia podem ter benefícios bloqueados por não fazerem prova de vida. E a gente repercute esses assuntos todos daqui a pouquinho. Na linha comigo, quem está? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É, Matheus, você quer fazer... Matheus, tudo bem? Tudo ótimo e você? Jóia. Ô, Matheus, eu queria ver com a doutora Kenny aí. Eu tenho uma irmã que ela está com 12 anos de contribuição de fundo rural. Ela é proprietária do terreno. E para... Igual a doutora Kenny está explicando aí, tem que ter 15 anos de contribuição rural, né? Esses três anos que faltam, pode comprovar como ela morava na roça, dependendo do meu pai, que o meu pai tinha terreno, tinha uma fazendinha. Será que podia completar esses três anos que faltam, Matheus? Doutora Kenny. Como que é o nome dele, Matheus? Eu não ouvi. É Marcos. Marcos, boa noite. Boa noite. Obrigada aí por sua participação. Olha só, Marcos, na área, na esfera administrativa, que é o que nós chamamos no... Para uma análise feita só no INSS, sem que você tenha que entrar judicialmente, você pode sim contar esse período que, na justiça, a gente chama de tempo remoto. Certo. Por que ele é um tempo remoto? Porque ele está fora dos 15 anos que antecedem o requerimento administrativo. Então, se ela fizer um requerimento hoje, em 2022, retroagindo 15 anos, nós teríamos aí um limite temporal até 2007. Certo? O período dela como filha de proprietário, ele vai estar lá atrás, em 1970, 1980, por aí. Na justiça, nós não conseguimos contar esse tempo. O juiz entende, porque ele vai aplicar a lei, a jurisprudência, o entendimento dos juízes é no seguinte sentido. Se está fora do tempo próximo, que é dentro dos 15 anos, nós não podemos considerar. Mas, administrativamente, na análise feita, tanto pelo INSS, quanto pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, isso é levado em consideração, sim. Então, se ela tiver documentos que comprovem o exercício da atividade rural como filha de proprietário lá atrás, e o INSS reconhecer, aí ela pode conseguir a aposentadoria, sim, se já tiver completado 55 anos. Agora, se o INSS negar e ela tiver a necessidade de entrar com a ação judicial para reconhecer esse direito, aí ela não vai conseguir. Ou seja, o não, ela já tem, né? Então, ela tem, sim, que organizar os documentos e fazer o requerimento administrativo. É porque ela já tem uns 55 anos, já passou seis meses, né, dessa idade, e ela morou lá na roça até a idade de 20 anos, né, que dependia do meu pai. E aí, depois, ela mudou para Patos e ficou um tempo aqui, casou e comprou esse terreno. Certo. E aí, nesse terreno, ela planta alguma coisa? Ela tira o sustento dela de lá? Porque o que a gente tem que deixar claro é, não basta ser proprietário. Regime de economia familiar, o sustento vem da terra. Então, ela tem que provar o que ela planta, o que ela colhe, qual que é a renda que tem. A renda dela lá é com gado de leite, né, e corte. Isso. Aí, ela vai ter que provar isso com o ITR, com o CCIR, com a escritura da terra. Não, ela tem toda a documentação. E lá na época do seu pai, ela vai ter que provar também que naquela época o seu pai era insegurado especial. Ou seja, ele também tirava o sustento da terra, ele não contratava empregados, né, a terra não era superior a quatro módulos fiscais, que corresponde a 160 hectares na nossa região. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não, é menos. É menos de 60. E outra coisa, antigamente, era preciso que você procurasse o sindicato para que o sindicato fizesse a declaração de atividade rural. Era um documento necessário à propositura, ao requerimento. Hoje, o que é feito é a autodeclaração do trabalhador rural. Ou seja, o trabalhador autodeclara para o INSS o período que ele trabalhou. Então, ele vai preencher essa autodeclaração com base na documentação rural existente e vai encaminhar para o INSS juntamente com os documentos aí que comprovam a sua atividade. Se o período for autologado, tanto o período dela de filha, quanto o período dela de proprietário, completando a carência de 15 anos, aí ela vai ter o benefício concedido sim. Sim. E essa idade aí, quando ela morou lá com o meu pai, conta de que idade? Acima de quantos anos? Olha, já é pacífico, tanto no administrativo, tanto no INSS, quanto na justiça, que pelo menos a partir de 12 anos. Ah, ok. Mas tem uma ação civil pública que determina esse reconhecimento, desde que comprovada, em idade inferior também. Eu já tive decisões aí que considerou desde oito anos de idade. Então, tudo depende da prova que você tem. Porque não basta você alegar, não basta você falar que trabalhou, que vivia dessa forma, né? Nós temos que ter documentos que te liguem a terra. Não, isso aí tem a gente, tem a documentação, né? Tem o histórico escolar que ela estudou lá, né? O seu pai aposentou rural? Oi? O seu pai aposentou rural? Isso. Hoje ele já é falecido, né? É, sim, mas na época, antes do falecimento, ele era trabalhador rural ainda. Isso, isso, morou todo o período, ele morou lá na fazenda. Isso, tem chance sim, tá? Ah, ok. Então, doutora, eu te agradeço pela atenção aí e a explicação. De onde vocês são? Oi? De onde vocês são? Qual região? É aqui da Mata dos Fernandes, Ponte Chique. Ah, tá. Um abraço a todos os ouvintes aí da Mata dos Fernandes. Ok, obrigado, viu, doutora? Disponha, um abraço. Um abraço, tchau. Um abraço, obrigado pela participação. Um abraço, tchau, tchau. A participação do ouvinte, a gente tá aqui à disposição do ouvinte. 3818-1798, pode ligar, pode participar. Doutora Kenia, nesse meio tempo, enquanto a senhora tava fazendo essa orientação ao nosso ouvinte, surgiu um assunto que possa ser ressaltado agora e que a senhora queira destacar após essa orientação, essa conversa que a senhora fez agora com o ouvinte aqui do Tito do Um Pouco? Então, Matheus, é chamar mesmo a atenção, principalmente da autodeclaração do trabalhador rural. Como eu ressaltei com ele, antes era exigido uma declaração que era preenchida pelo sindicato dos trabalhadores. Hoje, não é isso mais. E, pasmem, gente, o que mais indefere benefício previdenciário hoje é o erro no preenchimento da autodeclaração. Então, é assim, mais uma vez, é chamar a atenção do ouvinte, é falar que ele deve sim procurar um profissional especializado. Nós temos muitos atravessadores, Matheus, muitas pessoas que orientam. Porque antes, antes dessa modificação, dessa reforma toda, qualquer pessoa, não precisaria nem ser advogada, qualquer pessoa se intitularia procurador e conseguiria ajudar o segurado. Por quê? O atendimento, ele era presencial. Então, você tinha ali aquele apoio do servidor do outro lado do balcão que analisava ali o seu requerimento quase que na hora. Ia verificando, olha, aqui está faltando esse documento, está faltando isso, emitia uma carta de exigência, te oportunizava você a corrigir aquele erro que estava ali. Hoje, não. Hoje, é o segurado do lado de cá e o INSS do lado de lá. Então, eu explico muito para os meus clientes e para a minha equipe de trabalho que o primeiro passo para um requerimento dar certo é o processo administrativo. E ele tem que ser bem instruído. E ele começa desde o início. Desde o início mesmo, literalmente. Por quê? A prova da atividade rural é do segurado. Ele é que tem que provar para o INSS que ele trabalhou pelo menos 15 anos na terra. E essa prova ele vai fazer por documentos. Ele tem que ter pelo menos o início de prova documental para que ele possa fazer com que o INSS ouça as suas testemunhas através do processamento que nós chamamos de JA, de justificação administrativa. Então, se você tem lá uma autodeclaração que está preenchida errada, por exemplo, onde ele é só poceiro, que é aquele que não tem a propriedade da terra, mas ele estava na posse, ele trabalhou. Se ele está, se ele é arrendatário, se ele é meiro, isso tudo tem que ser colocado. Mas as informações que você coloca, por exemplo, de um arrendamento, se você coloca, por exemplo, que ele arrenda 70% da terra, ele já desqualifica. Então, se ele aluga a terra, por quê? A fonte de renda do segurado especial, ela tem que vir da terra. Ele não pode receber isso de aluguel, ele não pode ter outras fontes de renda que descaracteriza. Então, o preenchimento da autodeclaração, ele é de suma importância, ele é um dos principais documentos da comprovação da atividade. Por quê? É ele falando para o INSS a forma como ele exerce a atividade rural. E nós sabemos que 99,9% das autodeclarações que são encaminhadas, o segurado nem toma conhecimento. A pessoa preenche com base nos documentos sem ter aquela certeza do que ele está falando. Eu, por exemplo, quando faço isso no meu escritório, eu faço uma entrevista com o cliente. É documento de um lado, cliente do outro, respondendo tudo que está ali para que ele não fique prejudicado no direito dele. Então, hoje é muito importante, muito importante mesmo. Hoje nós vamos ressaltar a importância do especialista. Porque a pessoa que é especialista em direito previdenciário, ela estuda todos os dias. Porque o INSS, a atualização previdenciária, hoje ela é diária. Antes a gente ainda conseguia fazer da forma como, de maneira presencial, porque nós tínhamos o apoio do funcionário do INSS do outro lado. Hoje nós não temos mais. Então, bastante atenção, principalmente nesse documento. Porque é a partir dele que ele vai ter ou não o direito ao período rural dele reconhecido. Porque se nega em primeira instância, se nega na agência do INSS, por exemplo, que a gente chama de primeira instância administrativa, ele tem a possibilidade de recorrer para a junta de recursos, certo? E como eu falei para o nosso ouvinte aí, se, por exemplo, a pessoa precisar reconhecer o tempo remoto, o tempo que está fora dos 15 anos aí que antecede o requerimento administrativo, a esfera administrativa é mais benéfica para ele do que a justiça. Então, se ele percorrer a primeira instância, a junta de recursos e o conselho de recursos do INSS, ele tem chance de ter a aposentadoria concedida. Agora, se ele sai da negativa ali e ele sabe que ele tem tempo remoto, que ele tem tempo antigo a ser reconhecido, não adianta ele ir para a justiça que ele vai perder. Então, são essas dicas, sabe? Vamos ter atenção mesmo nos documentos, vamos ter atenção no preenchimento da autodeclaração para que ele tenha aí o período rural reconhecido. 38, 18, 17, 98. 38, 18, 17, 98 é o canal da sua participação. Doutora Kenia, Maria Ângela, boa noite Maria Ângela, obrigado pela participação. Boa noite Matheus e doutora Kenia. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e você? Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria, sendo que eu trabalhei por muitos anos em uma casa de empregada doméstica, desde 1985 e só em 2000 que ela assinou minha carteira. Então, ela ficou aí 25 anos sem carteira assinada em doutora Kenia. Depois fui para outros empregos, assinei a carteira, agora pago autônomo. Será que eu consigo aposentar? Como fazer para conseguir provar ou não tem como, doutora Kenia? Boa noite Maria Ângela, obrigada aí por sua participação. Olha só, esse período que você trabalhou sem reconhecimento, sem ter a carteira assinada e sem os recolhimentos pelo INSS, você pode fazer uma ação declaratória de reconhecimento de vínculo empregatista contra o seu patrão. Só que para esse tipo de processo, é importante que você tenha um início, pelo menos um início de prova documental, prova material. Provavelmente, Matheus, quando acontece nessa situação aqui, se era doméstica, nem recibo tinha. Então, ela vai ter que investigar, verificar como que ela vai fazer prova daquele vínculo ali. Se ela trabalhou tanto tempo com uma família, deve ter fotos, deve ter assinatura dela em algumas coisas de responsabilidade da residência, tem que buscar, tem que fazer prova, porque perante a justiça do trabalho, se você reconhecer esse vínculo, você pode fazer o seu requerimento e essa ação trabalhista, a sentença dessa ação trabalhista, ela vai servir como início de prova na Justiça Federal. Aí, aqui, na ação trabalhista, ela tem que ter a instrução, tem que ter documento, tem que ouvir testemunhas, tem que ter sentença, ou seja, não pode ser uma ação trabalhista feita com base em acordo. Aí, eu entrei com o processo e o meu patrão resolveu fazer acordo e vai assinar a minha carteira. Não pode. Ele tem que passar por todo o processo de instrução probatória. O juiz da área trabalhista, ele vai ter que ficar convencido que realmente aquele vínculo empregatício existiu. Eu, recentemente, tive uma decisão dessa também favorável no escritório. Nós não tínhamos muito documento, mas uma foto provou que aquele cliente trabalhou naquela determinada empresa e ele teve o vínculo dele reconhecido na Justiça do Trabalho e, posteriormente, essa sentença foi utilizada contra o INSS. Fez o requerimento administrativo para que o INSS reconhecesse esse período e o INSS negou. Aí, nós entramos com a ação na Justiça Federal e, hoje, ele conseguiu a homologação do tempo dele e conseguiu aposentar. Mas, ali, é todo um cuidado, é todo um detalhe que você tem que ter para que você consiga atingir a finalidade aí, que é o reconhecimento do período perante o INSS. Então, inicialmente, aí, sugeriria verificar as provas que tem e fazer uma ação declaratória na Justiça do Trabalho. É o primeiro passo. Trinta e oito, dezoito, dezessete, noventa e oito, trinta e oito, dezoito, dezessete, noventa e oito. Trinta e oito, dezoito, dezessete, noventa e oito é o canal da sua participação. Você participa conosco, que, é claro, aqui na Rádio Clube noventa e oito. A doutora quer nem tirar suas dúvidas. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o seu toque final para a gente já ir caminhando para o encerramento do quadro Giro Previdenciário. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Cuidado com o choque. Nunca toque e nem se aproxime de fio partido. Ligue cento e dezesseis e avise a CEMIG imediatamente. Em caso de batida com um poste, não saia do carro, nem tente socorrer ninguém e não encoste na lataria em hipótese alguma. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Manhã de sábado. As notícias do seu dia a dia. As comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Tote Madeiras e acessórios. Madeiramento em geral. Tote Madeiras e acessórios. Avenida Fátima Porto. Quatro mil quinhentos e sessenta. Telefone trinta e oito vinte e um. Vinte e sete zero oito. Vá a Tote Madeiras e acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova. Vá a Tote Madeiras e acessórios. A base ao acabamento. Avenida Paranaíba, mil duzentos e oito. Telefone trinta e oito vinte e um. Setenta e oito setenta e dois. Crede Patos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Crede Patos. Rádio Clube. Classificados Tintin, trinta anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança é claro. Só nos classificados Tintin que está para publicar qualquer tipo de edital. Gente, ó, vou falar para você. Os classificados Tintin não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Nunca é nesse golpe não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintin, a credibilidade do Tintin para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificados tintin ponto com ponto BR. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, está ali parada, está precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento? Está precisando vender, comprar ou catirar? O lugar certo é Classificados Tintin. Duas edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintin em 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintin. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Rádio Clube 98, 7 horas 10 minutos, 7 horas 10 minutos, aqui na Rádio Clube 98. Doutora Kênia, a gente tem uma participação na linha, ela tem uma dúvida para tirar com a senhora. Alô, boa noite. Boa noite. A doutora Kênia já te ouve, pode falar. Doutora Kênia, mudou o jeito de fazer prova de vida? Boa noite. Mudou, sim. A prova de vida agora, a partir de fevereiro, ela passa a ser de competência, de obrigação do INSS. O segurado agora, ele não precisa mais se deslocar até a agência bancária ou qualquer outro órgão para que comprove ao INSS que ele está vivo. O INSS agora vai fazer essa prova de vida através de cruzamento de informações com o banco de dados do governo federal. Então, a partir de fevereiro desse ano, o segurado não precisa mais fazer a prova de vida. E o INSS não pode suspender o benefício pela falta da prova de vida. Isso vai ser feito assim? Oi? Porque eu fui no banco um mês passado, receber, aí o segurado falou assim para mim, ó, dia 2 você tem que fazer a prova de vida. Dia 2 de? Dia 2 agora de março. Quando que é o seu aniversário? O aniversário é dezembro. Dezembro, então, a orientação do funcionário do banco está contra o que foi determinado pelo governo. A obrigação você não tem, mas se você for receber todo ano, se você receberá no caixa, no caixa eletrônico, e tiver em época de fazer, você pode fazer que não tem problema nenhum. Mas o que foi determinado pelo governo federal é que a partir de então, a partir de fevereiro, né, essa prova de vida, ela é de responsabilidade do governo federal, do INSS. E como que eles vão verificar isso? Eles vão verificar por consultas no SUS, no Cade Único, renovação de empréstimo em banco, demissão de carteira de identidade. Só que nesse período, que vai funcionar assim, ó, se do seu aniversário, nos próximos 10 meses, você não praticar nenhum ato que o governo possa ter ciência que você está viva, por exemplo, contrair o empréstimo consignado, que é muito comum, se nesses 10 meses aí você não fizer nenhum ato, é obrigação do INSS se deslocar até a sua residência para confirmar se você está viva ou não. Porque hoje, na hora que ocorre o óbito, né, a certidão de óbito, ela é, já é processada pelo CISOB e o INSS já tem essa ciência. Mas, na portaria do governo também foi colocado que o INSS tem até o final do ano para implementar todas essas modificações. O que ele não pode fazer é suspender o pagamento pela falta de prova de vida. Aí nós contamos, né, eu falo nós, dos segurados e todo mundo que trabalha nessa área, a gente conta um consenso de segurada, igual eu falei com a senhora. Se a senhora vai todo mês no banco receber, no próximo pagamento a senhora já faz a prova de vida e está tudo certo. Agora, se recebe em conta, se está com, né, aí entra no novo regramento aí do governo. O que eles colocaram é que não é obrigação mais do segurado e sim do INSS. Muito obrigada. Por nada. A gente agradece a sua participação, obrigado pela sintonia. E a doutora Kênia, para finalizar, o seu toque final a respeito da aposentadoria rural. Mateus, é isso mesmo que nós falamos, vamos no nosso resumão. A aposentadoria hoje rural é um dos benefícios mais negados, principalmente na primeira decisão, que faz o requerimento administrativo e vem com aquela carta de indeferimento. Então, é chamar a atenção mesmo do segurado, para ele ter bastante atenção no preenchimento da autodeclaração. E se ele tem tempo antigo, tempo remoto, igual nós falamos hoje, não é caso dele ir para a justiça, e sim trabalhar o processo dele na esfera administrativa, para que ele possa ter chance de êxito. E prestar bastante atenção nos documentos, para que ele tenha a tão sonhada aposentadoria concedida. Procurar sempre um advogado especialista. Ele tem que ser, além de advogado, especialista. É a dica que nós temos, porque o especialista está sempre atualizado, ele está em evidência com as modificações que vêm ocorrendo, e é a melhor pessoa, é o melhor profissional para poder auxiliar o segurado, com esse tanto de modificação que vem ocorrendo aí na área previdenciária, de acesso ao INSS. E o sistema está com erro todo dia, vocês podem verificar, é a pessoa que entra mesmo no meu INSS, que trabalha hoje mesmo, eu fiquei quase a tarde toda para poder conseguir um documento no INSS, e ainda não foi possível. Então, porque o sistema está em atualização, e ele está dando umas bugadinhas, assim, bem malucas. Então, o fechamento final aí é a atenção mesmo no seu período, se você tem a documentação correta, preenche direito em autodeclaração, que o seu benefício vai ser concedido mais facilmente. Muito obrigado, doutora Kenia, por sua participação, lembrando que este quadro estará na INSS.